Não, falando do seu filme, cara, você sabia que o teu filme marcou a nossa vida? Olha só! Sério mesmo, porque toda vez que a gente passa na frente do... Da Rosa Cruz? É um cara que, então, pra quem não assistiu, gente, estão perdendo um baita filme. É muito divertido, você falou que demorou um ano, né, pra fazer a produção, né? Então, esse que eu tava contando é o primeiro Caçadores, esse que vocês assistiram é o Caçadores e o Símbolo Secreto, que é o do Rui. Esse daí, ele levou um pouco mais de tempo, a gente começou a rodar ele lá por 2014, não, minto, por 2011, e a gente terminou ele em 2014. Só que ele só chegou no Brasil em 2015. Rolou problemas de distribuição e tal, mas você falou do Rosa Cruz, eu preciso comentar que é muito bom, que a gente queria muito gravar no Rosa Cruz, porque é um espaço maravilhoso, assim, né? É lindo, é lindo. Um museu egípcio e tal, e foi difícil a gente conseguir gravar, mas tendo o pai, né, o Guatamafton e o Rui Marques como produtores, nada é impossível. Eu lembro que eles chegaram pra conversar e eles falaram, ah, qual que é a cena e tal, porque aqui a gente, né, é, fala sobre paz e tal, traz um monte de coisas, assim, importantes pro ser humano e tal. E deles falaram que a cena era o cara que ia morrer ali no Rosa Cruz, né? E eles falaram, mas ele vai morrer? Mas ele não vai só morrer, ele vai ressuscitar, porque isso aqui é um espaço importante. E daí eles venderam a ideia de uma maneira, assim, que é incrível. Então, fica um abraço pra esses dois produtores aí, que eles conseguem tirar leite de pedra. Minha mãe mora ali pertinho da Rosa Cruz, bem pertinho, dois minutos a pé. E toda vez que eu passo lá, digo, mãe, aqui morreu umas pessoas ali, ó, ali naquele lugar, ali morreu as pessoas. Morreu? Quem que morreu? O que aconteceu? Ela sempre cai na história do que morreu alguém. Sensacional. O Rosa Cruz tinha nesse primeiro filme, que é o de 2009 também, só que a gente tinha filmado só a múmia, né? Que tem uma múmia lá, né? E daí a gente tinha feito uma cena com a múmia lá e tal. Então também tem uma ceninha no primeiro filme que tá no YouTube também. Acho que o primeiro eu não vi, eu vi só o símbolo secreto. É, o primeiro você vai dar muita risada. Eu aposto que não tinha atores, né, profissionais, a gente não tinha praticamente nada de experiência. Então era o carteiro que tava participando pra o Marcio, nosso querido amigo. Carteiro. Os policiais, tipo, eram só pessoas mesmo que queriam fazer o filme e não tinham experiência nenhuma com audiovisual, com teatro, com nada. E aí